Ah, quero ver a Tetê resistir a esse sandubão aqui. Já tô até sentindo o cheirinho do rodízio que ela vai me pagar. Oi, Tetê. Olha só, Tetê. Olha aqui na minha mão, ó. Eu vou fazer o meu lanchinho aqui, tá, Tetê? Não vou te incomodar, não, tá bom? O que é isso aí, bebê? Isso aqui? Isso aqui é meu café da manhã, meu café. Quer saber de que que é? Quer saber? Isso aqui, Tetê. Olha o seguinte, isso aqui é sanduíche de mortadela. Lá do bar do mostarda, no Cearão. Mortandela. Mortadela. Olha aqui, ó. Minha boca tá parecendo canojo. Chega a estar aqui, ó. Tá aguada. Tá aguada? Tá salivando, Tetê? Aqui, se você quiser, eu posso dividir contigo. Quer um pedacinho? Quer um pedacinho? Vai cá. Vamos ver? É, vai. Segura. Vai até... Espera assim. Vai até aceitar. Babou, babou, babou. Vou até aceitar. Escorreu no canto da boca? Vou até aceitar um pedaço. Vou até aceitar um pouco. Tá bom, aceita, Tetê. Agora, olha só. Vai aceitar mesmo? Tá bom. Já tô até... Já tô até vendo você pagando o meu rodízio amanhã. Ah, não entendi. Não entendeu, Tetê? Você esqueceu da aposta que você fez comigo que você ia passar, assim, provando pra todo mundo que você ia ficar sem comer carne que nem a Bela Gil? E que que tem? Tetê, isso aí é mortadela. Tu já viu mortadela o quê? Tu acha que é um tipo de alface, é? Mortadela é carne? É claro que é. Tu achou que fosse o quê? Salada é? Tu já viu? Plantação de mortadela? Bebete, isso aqui tá difícil pra mim. Que se eu comer essa titica aqui, tá arriscado eu pagar 10 quilos de picampa, tu. Maturada, por favor. Maturada vai ser 10 maturação de tapa na cara que eu vou te dar. Tetê, não fala assim comigo, tá? Vem cá. E se eu passar assim, ó, na tua narina, Tetê, senhora, Tetê? Você ia resistir, Tetê? E se eu jogasse uma maionese, Tetê? Você tá querendo me irritar, né, não, Bebeto? Eu não tô querendo te irritar, não, Tetê, eu, hein? Eu tô te zoando. Pra falar a Bela, eu tô te zoando. Sabe por quê, Tetê? É, assim, não vai ter nem mais feijoada vegana. Fiquei sabendo. E por que você não falou que essa merda já acabou? Aí a gente come logo esse pó aqui, a gente divide metade pra mim, metade pra tu, a gente come e fica feliz. Eu, hein? E aí? Contou pra ela já, Bebeto? É. Ó, tudo resolvido lá no Serol. Vamos ter feijoada vegana! Chega! Engole isso aqui! Chega! Cabou pra mim! Chega! Cabou! Eu vou ficar maluca, eu vou ficar doida, não quero saber de mais nada! Chega! Tetê! Bebeto, o que que deu nela, gente? Falta de proteína, dona Ju! Aqui, deixa eu falar com a senhora. Como é que a senhora fez pra descancelar essa feijoada, hein? Ué, eu falei que a gente tinha encontrado a Palmeirinha Baby, né? Olha aqui, eu estou aqui nesse programa há nove temporadas já. Tenho certeza que isso vai se resolver já, já. É, é, é! É, é, é! Dona Ju! A senhora é esperta, dona Ju! A senhora é esperta! Ah, é, é! Eu quero conhecer Bela Gil, fazer feijoada vegana com a Bela Gil! E ir lá no programa da Bela Gil, com a minha feijoada vegana da Bela Gil! Eu quero comer beleza de picanha! Eu quero comer fobia! Eu quero comer alcatra! Eu quero carimbuíba! Eu quero piso com gordura! Eu quero cari! Eu quero cari! Eu quero comer cari! Ah, 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 eu quero cari! Nada, chispita que a curva vai ser! E aí, mano? Ai, carajo! Que susto de novo! Que merda! Já se despediu da chispita aí? Fala baixo, fala baixo que ela está dormindo! Tá bem! Você já está preparado para se separar da planta? Para chamar ela de planta, está bem? Ela tem sentimentos! Você quer que eu chame do que então? De elefante? Carajo! Que merda! Acordou! Acordou a chispita! Acordou duas horas para fazer ela dormir! Que merda! Agora não vai dormir de jeito nenhum! Que saco! Duas horas, essa criança chorando! Ah, eu... Alexandro, pelo amor de Deus, o que você está fazendo, mano? É que antes de ela dormir, ela tem que arrotar! Mano, pelo amor de Deus! Você está usando tóxico? Voltou a tomar tequila? O que está rolando, mano? Ah, eu parei de beber e usar drogas quando eu fiquei grávida! Tá bom! Você deve estar bêbado, achando que eu vou me separar da minha filha! Mano, dá essa planta aqui, vai! Não tem jeito nenhum! Não! Sai daqui! Sai daqui! Se vocês pensam que alguém vai tirar a minha filha de mim, só tem um jeito, só tem uma maneira de evitar isso! Calma, 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 Alex! Pelo amor de Deus! Você está muito estranho! Pelo amor de Deus! Calma, o que você está fazendo, mano? Calma, calma! Eu sou virgem! Por favor! Não faça isso! Por favor! Calma, calma!